Este é o Minecraft Medieval, um mundo onde tudo é possível, derrotar dragões, ciclops, invadir castelos, fazer itens de batalha insanos e até domesticar o seu próprio dragão de fogo. Tudo isso num modpack com várias coisas que deixam a sobrevivência medieval ainda mais incrível, com um sistema de habilidade estilo RPG e muito mais. Porém, lembre-se, não é porque tudo é possível que é fácil. Este é um modpack extremamente difícil e muito desafiador. E tudo isso e muito mais você vai ver aqui em Minecraft Medieval. Certo, estamos aqui em Minecraft Medieval. Aliás, bom dia, bom? Vocês estão bons? Como dá pra ver, tá uma grande névoa, significa que o dia acabou de começar. E pra nossa alegria, eu tô num bioma que a única comida é essa porcaria aqui. Opa, boa tarde, jantar. Boa tarde, bom? Deixa eu pegar essa árvore aqui toda estranha aqui e vamos quebrar ela pra ver o que acontece. Essa árvore tá demorando um pouquinho pra quebrar. Isso tá normal? E aí, parceira, como é que funciona aí? Foi! Ih, tá tombando! GG! Eita, que isso aqui? Tá? Temos aqui madeira, bruscicone e graveto. Se eu não me engano, se a gente tiver um pouco de couro, uma unidade, isso, boa, a gente consegue fazer uma ferramenta diferenciada. A gente mistura quatro gravetos com um couro e vai dar quatro handles, que é um tipo de graveto. E se eu misturar ele com uma tábua, já dá pra fazer uma faquinha, que dá pra jogar ou dá pra bater. Aqui a real é que esse modpack tem várias coisas medievais que vai ajudar muito na nossa sobrevivência. Vai deixar muito mais interessante. Então vai dificultar. O importante é a gente achar duas coisas. A primeira é a gente pegar ferramentas de pedra, vai ajudar demais. E a segunda é a gente achar um local pra morar. A terceira, que é meio opcional, é arrumar alguma coisa pra comer. Ó, um carbãozinho já pra esquentar as primeiras comidas. Supimpa. Pânico. Pronto, melhorei nossas ferramentas. Agora eu tenho duas opções. Sair em busca de um local pra morar ou explorar essa mega torre insana. Eu vou na torre insana. Que marca de pasto é essa? Bom, gente, vamos torcer pra que eu não vá de arrastar pra cima nessa torre aqui, né? Eita, ela é uma daquelas torres difíceis de subir. Não acaba nunca. Por quê? Agora vai, agora vai. O que está acontecendo? O legal é que se tiver algum boss aqui, alguma coisa, já fui e já arrasta, né? Porque não tem uma... Uh, uh, boa! Pra quem não sabe, isso aqui é uma waystone. Uma pedra de teleporte. Com ela, basicamente, eu posso teleportar pra outras delas. É bem útil, eu vou levar comigo. Aqui temos um baú que tem ferro, um mapa apenas e uma pérola do fim. Aproveitando toda essa vista aqui, eu já vi essa casa. Vamos nela, a gente tem um fogão pra nós esquentar nossas carninhas. A minha dúvida é o seguinte, será que eu consigo chegar na casa com três corações e meio, fome, e nada me acontecer pra poder esquentar minhas comidas lá? Na real, eu posso usar uma coisa diferente. Depois de três anos, quando essa árvore quebrar. Foi! Madeira! Aqui a gente tem um mod muito legal. Primeiro, eu crio uma fogueira. Eu coloco ela no chão e a fogueira regenera a minha vida se eu estiver perto dela. Eles copiaram isso do jogo Zelda, tá? Mas eu gosto muito. Esquentei carninha. Tá tranquilo aí esquentando. E agora aproveitar a vida. Certo. Nossa, eu perdi quase tudo que eu usei pra fazer fogueira. Bom, sem problemas. Agora o ideal seria dormir, até porque pelos barulhos, tá ventando muito. E tá cheio da mó baiada por aqui. O que é isso? E aí, peraí, peraí, peraí. Não tem cantado. Calma, calma, calma. Ô galera, calma aí, não me ataca não. Você vai achar que esse local aqui não é pacífico. Opa, boa tarde, dá licença. Caraca, tem muita coisa, pega tudo. Opa, boa tarde. Meu Deus do céu! Pronto. Tá, é aqui que entra um grande problema do Minecraft medieval. Vocês podem estar vendo que eu tenho um capacete, um peitoral de ferro e algumas ferramentas. Eu não posso utilizar. Elas caem do meu corpo. E como vocês podem ver, aparece uma mensagem na tela. Você não pode usar esse item ainda. É porque aqui no Minecraft medieval, a gente funciona na base de níveis. Esse tá aqui. O nosso nível de defesa é 1. Enquanto ele não estiver no nível 8, eu não consigo usar armadura de ferro. E consequentemente, tem pra mineração como picareta e ataque como espadas. Como vocês podem ver, aqui embaixo eu tenho dois níveis de XP. Se eu pão defesa, vai gastar os dois níveis. E não, quase nada. Então não é uma coisa tão fácil assim. Por enquanto, eu esvazio meu inventário. E vou derrotar esse esqueleto. Foi boa. E agora vamos subir aqui pra ver o que tem. Oi, aqui é uma. Boa. É um local bem escuro. Tem o mapa de exploração. Tem uma adaga de ferro que eu consigo usar. Vamos levar ela. Vamos levar duas dela, na real. Por agora, vamos comer um pãozinho. Eu também achei um mapa de exploração. Eu posso ir nele depois. Olha, o pássaro voltou pra cá. Bom, depois de todos esses mal bocados, pelo menos eu já sei que eu não quero morar aqui. Mas aos poucos a gente vai conhecendo o mundo. E na realidade, eu já consegui evoluir mais um nível de defesa. Eu tô no nível 3. Talvez não demore tanto pra chegar no nível 8. Bom, um balde eu consigo utilizar, né? Bom, a parte boa que ficou bem mais fácil subir aqui agora, né? Eu coloquei o meu Minecraft em 59 chunks. O meu PC não tá... O meu PC não tá bom, não. Ó, temos ali uma casa. Uma casa só que de barro. Pra cá onde a gente veio. Pra floresta. Aparentemente não tem nada muito interessante. Fora aquilo ali que eu não sei o que é. E bem ali tem uma casa igual a que a gente já explorou. Eu acho que eu vou pra cá. Parece mais interessante. Deixa eu só baixar as chunks antes que o meu PC desligue aqui na gravação. E agora eu vou pegar uns couros. Por um motivo muito importante. Mochilas. O problema é que a mochila precisa de dois recursos base. Teia de aranha. Ou linha, como você quiser chamar. E couro. O couro eu já tenho. Agora só faltam as linhas. Aí agora das duas é uma. Ou eu acho aqui nessa exploração. Ou nos baús lá. Ou eu não acho, né? Não, não, não. Tem que achar. Tem que achar. Tá imaginando? Não dá não. Ó, e por sinal, eu acabei de ganhar dois corações extras. E o motivo disso é porque eu tenho uma alimentação saudável. Eu não tô zoando. Eu não tô zoando. Tem um mod aqui que quanto mais variedade de comida você ganha, mais bem recompensado você é. É o mod Spice of Life. E ele tem esse livrinho lindo aqui. Que me mostra todas as comidas do modpack que eu já comi. E o quanto eu vou evoluir com ela. O problema é que eu não tenho, ó, no caso. Não tem como fazer isso agora, não. Vamos começar por essa torre aqui de tijolos. Porque ela é bem diferente. Eu nunca vi na minha vida. Dá licença. Eita, tem um dar pra baixo. Nada? Eita, será que eu desço? Eu acho que eu vou evitar esse local por agora, sabe? Isso aqui é com certeza um local que não ia dar muito certo se eu fosse agora. Então, quando eu puder equipar a minha armadura de ferro, a gente pode voltar aqui. Se eu não me engano, essa torre também é a mesma coisa parecida. É um local onde tem muito monstro. E aqui temos uma casa. Dá licença. The Good Place. Carninha, barril, cama, segundo andar. Nenhuma armadilha aparente. Eu não consigo nem usar uma picareta de ferro. Ah, mas olhando as coisas, eu acho que isso aqui é um possível local pra gente ficar por enquanto. Até eu ter minha casa no caso, né? Casa Provisória vai ser o nome daqui. Agora eu sempre posso voltar aqui quando eu quiser. Tem uma cama, tocha, baú com itens. Eu diria que esse é um dos lugares. Agora eu posso focar o meu tempo no meu outro objetivo. Arrumar uma mochila. Então vamos quebrar essas árvores aqui que demoram um mês pra quebrar. Madeira! Ué, travou? Ah não, só caiu mesmo. Madeira! E agora que já está ficando de noite, eu posso focar em enfrentar aranhas. A mó baiada. PVP, combate, lajota, PVP. Eita, o que é aquilo? Carinha que eu achei muita coisa ao mesmo tempo. Primeiro vamos no portal abandonado. Vai que tem alguma coisa na hora aqui. Olha que interessante. Pra usar uma calça de ouro ou uma bota, eu tenho que ter dois de defesa que eu já tenho. Mas eu preciso ter magia, já que ela tá encantada. Mano! Não me ataca. Nossa, ele é rápido, né? Então, eu vi aquilo ali e eu queria explorar, mas agora eu tô com um pouco de medo. Com que domar um dragão seria legal. Nossa, era uma borear aqui. Uma baleia. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos procurar aranhas mesmo. E com a mochila vai ficar tudo mais fácil. Aí depois disso a gente começa a pensar nas próximas explorações. O problema é que sempre que a gente quer alguma coisa a gente não acha, né? Então eu não tô vendo nenhuma aranha aqui. Ah, vale a pena lembrar que quem tá curtindo essa série nova já deixa o gostei aí, se inscreve. Que vai ser todo dia ela. Tem muitas coisas pra fazer aqui no Minecraft. A gente é barba. Mas não vai dropar nada. Esse aqui não fica. Ah, esse aqui dropou. Por sinal, já dá pra evoluir mais um nível de defesa. Próximo custa cinco níveis. Olha, mais uma. Boa, achei duas aranhas. Linha, boa. Dropa. Linha, boa! Eu não consigo quebrar cana de açúcar. Pronto. Voltamos pra casa. Pego isso daqui. Faço um baú. Coloco ele aqui. Linha, linha. Couro. E com isso, nem ferrando, nós temos a nossa mochila. Ah, é a Minecraft Medieval. O local onde os mobs são tenebrosos. Tem infinitos creepers e um deles tem uma mochila. E eu também tenho uma mochila. O único problema é que se eu pego ela, eu não consigo usar. Você não consegue usar esse item ainda. É isso que eles me falam. Mas lá, JPVP vai resolver isso hoje. Se bem que eu não consigo nem dormir porque tem monstro perto. Vem cá, então, uma abaiada. Vem! Nem rela, vocês viram? Boa. Ah, é. Z, 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 z. De qualquer forma, a melhor maneira... Que barulho foi esse? A melhor maneira da gente conseguir evoluir as coisas é tendo níveis de experiência. Porque é com eles que a gente compra as habilidades. Então, aqui me sobram duas possibilidades. Fazer uma mob farm. Que eu coloco uma mob farm pra quem mob. Ou eu achar um gerador de monstros. Até porque são tantas coisas que nem vale a pena eu ficar só derrotando mob. Ou algo do tipo, até conseguir os níveis. Ontem eu havia visto essa ilha do céu aqui. Vamos ver se nela tem alguma coisa importante pra gente. A real é que tinha um baita de um dragão de gelo aqui. Tomara que não tenha agora porque eu não tenho como enfrentar ele. Olha, ele deixou até tudo congelado aqui à volta. Ou aqui é o ninho dele? Era pra ser o ninho dele. Ele não tá aqui, seu nome. Ah, ele tá me congelando. Eu achava que os dragões de gelo dormiam durante o dia. Todas essas coisinhas brancas que aparecem na tela é ele tentando congelar a gente. Ou conseguindo, né? Calma. Pronto. Olha a minha vida. Eu tô congelado. Eu tive que teleportar pra casa pra não morrer. Eu acho que aquela ilha vai ter que esperar. Ainda mais porque eu não tenho armadura. Bom, eu acho que minha única escolha é eu conseguir experiência explorando algum local de perigo. Mas que não seria tão perigoso. E essa torre aqui é perfeita pra isso. Lá em cima vai ter outra pedra de teleporte, já que eu perdi as minhas duas. E aqui a cada ar que passa tem mais itens. Ou era pra ter. Na real, aqui é um local bom. Ó, aqui a gente tem gerador de zumbi. E gerador de zumbi dá experiência. Fora esse escudo doido aqui que dá resistência a empurrão. Ou esta poção que me teleporta pra casa. Até agora eu não tenho do que reclamar, não. Pera, deixa eu tomar dessa poção aqui. Uh, legal. E eu fiz algumas tochas. Se eu iluminar toda a torre, não vai nascer monstros. O Leon Vex. Aqui o Leon Vex. E se não nascer monstros, eu posso simplesmente criar uma farm de experiência. Aí eu posso vir e eu passo, sei lá, agilidade. Fazenda. É legal que o criador do mod, ele é meio doidinho. Porque ó, ha, 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 ha. Torre engraçada, risos. Ele colocou isso na torre que ele mesmo criou. Mas por sinal, isto aqui é um zumbi encantado. Ele tem uma regeneração venenosa. Deu pra ver o veneno agora aqui. Não gostei. Ô, calma aí. O Vex é um pouquinho forte. Na real, spawner de Vex eu vou quebrar. Um machado de ferro que a gente ainda não pode usar também. E por último, mas não menos importante, blocos de ouro e uma pedra de teleporte. Um zumbi no meu telhado. Bom, de qualquer forma, a torre tá dominada, a nossa casa tá segura e eu tenho alguns itens novos. Então eu posso começar a me preparar pra trabalhar nessa próxima parte. Que é a farm de XP pra gente evoluir as coisas. E como eu já tenho sete níveis, deu pra evoluir uma mísera coisa. O próximo nível de utilidade usa cinco de experiência. Até o nível seis vai demorar, hein? Eu não tenho nada que dá pra fazer aqui que vale a pena. Meu Deus do céu. Vamos dormir, vai. O que é aquilo? Você é um aldeão esqueleto pirata? Tá. Sem saco. Legal. Bom, eu vim aqui na praia por causa que, se eu não me engano, nesse modpack medieval tem um mod que você segura um botão e quebra os blocos. Ele quebra todos os blocos à volta. Isso é muito bom e o nome desse mod é Oris Caveixo. E você pode estar se perguntando o porquê eu me importar com isso. A resposta é porque... Eita, quebrou a picareta, cara. Assim vai ficar um pouco mais fácil de eu conseguir blocos pra fazer a nossa farm. Nossa, cara, é bom, né? Eita, o escudo aparece aqui atrás. Bom, eu acho que mais uma leva de petra já tá bom. E quebrou. O problema é de usar essa função do Minecraft, porque ela gasta muita comida. Então a gente acaba ficando com muita fome e às vezes a gente fica sem alimento. Então eu vou tomar muito cuidado quando utilizar isso. O próximo passo é pegar muita madeira. Boa, madeira! Pronto, temos bastante árvores. Agora a gente vai transformar tudo isso daqui em carvão e isso daqui em tijolo de pedra. Agora é esperar e vai demorar um pouco. Pronto, agora a gente faz tudo em tijolo de pedra. Vai tudo mesmo, tem pra demorar. Eu vou deixar uns vidros fazendo porque é bom. Melhor é de dia. Bom dia! Eu achei que ia ser recebido com algum creeper na minha cara, mas deu tudo certo, né? No máximo ter um creeper com urso perto. Vamos pra urso, bom? Essa amalbaia adensando aqui que eu me desespalda. Bom, eu tenho duas opções. Uma que é usar somente esse spawner pra minha farm e duas que é utilizar os dois. Já que eles estão alinhados, eu acho que eu vou usar os dois. Primeiro passo é eu limpar essa área aqui e marcar a área do spawner. O spawner sempre funciona quatro blocos pra cada lado. Então um, dois, três, quatro, que é a parede. Pronto. Essa é a área do primeiro spawner. Tá nascendo móvel. Deixa eu abrir uma luz solar, depois eu tampo. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz ali, bem aqui. Só que eu vou buscar mais tocha antes. Na real, mais dois níveis, eu consigo usar a mochila. Nossa, vai ser bom demais. Mas olha, tá pegando forma ali nessa farm. Também fiz alguns vidros caso eu precise. Acho que o negócio agora é eu pegar mais pedra e arrumar a segunda parte. Então vamos fazer isso, que vai ser uma boa. Bom dia! Tamo em outro dia da vida real. Literalmente, eu tô há dois dias levando esse vídeo. Deus, que eu tô muito feliz, por sinal. E a mob farm ficou pronta. Tem um esqueleto tunado ali. A parte boa é que eu fiz uma coisa legal pra essa mob farm. Pra ela funcionar de uma maneira diferente. Se eu vier aqui na minha perda de teleporte e clicar em farm XP. Por que tá tendo música? Eu tentei colocar um carpete aqui na minha farm, mas não tá funcionando muito bem. Mas a ideia é que apareça zumbis aqui. Mesmo que eles serem pequenos, eles não vão ter como me atingir. Exceto esses zumbis bosses aqui. Eles são mais um problema, já que eles dão efeitos, né? Ó, com essa agulha agora eu não tô mais dando pra fogo. E só alegria. Mas eles não derrotam, eu tô batendo três meses aqui, ó. Eu tô começando a achar que zumbi tem cura. Ah, não tem, beleza. Aleluia. Ó, agora que eu tenho 14 níveis, eu posso vir aqui e evoluir a agilidade pro nível 6. Se eu for pra casa, agora eu posso utilizar minha mochila, né? Uh! G! G! Temos mochila pra guardar os itens. A mochila tá bem pequenininha. Tá, mas o próximo nível dela eu vou ter agilidade 10 e barra de ferro. A parte boa é que agora eu posso limpar meu inventário e isso aí pra mim não era em paz. Até porque meu baú lotou, né? Eu vou ter que colocar algumas coisas no barril aqui agora. Mas a parte boa é que agora, com certeza, nós temos uma farm de XP. Olhando aqui o mod de armas medievais, tem vários tipos de coisas de ferro. Eu queria alguma coisa que batesse em área melhor pra gente poder farmar XP. Após olhar todas, essa que eu mais gostei foi a Iron Great Sword, a boa espada de ferro. Ela é uma vez que usa as duas mãos, então eu não posso ter nada na minha segunda mão. Sempre há espada nessa mão. É um item que pega mais de longe nos mobs e todos os mobs à volta vão tomar o mesmo dano. O que é muito bom. O problema é que pra fazer ela, eu preciso ter ataque nível 8. Atualmente eu tenho ataque nível 2. Bom, querendo ou não, agora eu já tenho um rumo aonde eu quero chegar. Eu já sei o que eu quero buscar pra poder melhorar. E eu acho que após pegar essa espada, eu vou conseguir farmar muitos níveis e vou poder fazer minhas armaduras boas. Então, eu acho que o próximo passo é o me tornar o player mais forte. Então já clica na tela pra ver mais vídeos como esse e deixa o gostei pra apoiar essa série nova e ver o gostei no próximo vídeo. Uh!